Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Em áudios bombásticos divulgados na noite desta quinta-feira pela revista Veja, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, diz que a Polícia Federal o induziu a corroborar declarações de testemunhas e que um dos delegados o constrangeu a reproduzir informações específicas sob pena de perder os benefícios do acordo. Segundo a Veja, Mauro Cid também teria reclamado a pessoas próximas que suas declarações foram distorcidas, outras tiradas de contexto, e outras convenientemente omitidas pela PF. No áudio ele afirma taxativamente que a polícia não queria a verdade, mas tão somente que ele confirmasse a narrativa deles. Eles já estão com a narrativa pronta, eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, ó, mas a sua colaboração, ó, a sua colaboração está muito boa. Tipo assim, ó, ele até falou, ó, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira, eles são 30 anos pra você. Como você deve se lembrar, Mauro Cid ficou meses preso ilegalmente sem denúncia. No áudio ele afirma que os delegados só incluíram na delação relatos que se encaixavam com a narrativa da PF. O tenente coronel também mostra mágoa com militares e cita Jair Bolsonaro ao afirmar que o ex-chefe ficou milionário enquanto ele próprio foi quem mais perdeu. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era quatro estrelas, já tinha atingido o topo, né, o presidente teve piques de milhões, ficou milionário, né. Tá todo mundo aí. Os políticos, o político é até bom, essas porras, depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudida fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu tô em vacina, eu tô em joias. Cid ainda finaliza dizendo qual é o objetivo do ministro Alexandre de Moraes. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, quando ele quiser, com ministério público, sem ministério público, com acusação, sem acusação. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que é essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só tá esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo. O BGRK aceita e ele prende todo mundo. Abre aspas para o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Com ministério público, sem ministério público, com acusação, sem acusação. Fecha aspas. Resumindo, Cid está afirmando que sua delação, que sustenta toda a investigação da tal tentativa de golpe, se deu sob tortura. Mais ou menos como se ele estivesse o tempo todo com uma arma apontada para sua nuca. A PF, que já foi motivo de orgulho dos brasileiros, principalmente no auge da Lava Jato, hoje se tornou a polícia política do regime. Ou melhor, a Gestapo do Xandão. O fato é que esses áudios são uma verdadeira bomba-relógio. Eu só não sei se vai explodir no tribunal de exceção que o ministro da Cabeça de Ovo criou, ou se vai explodir no colo do próprio Mauro Cid. E é justamente isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me desça a moral e se inscreva no canal. Pessoal, recado rápido e extremamente importante. Como a gente sabe, não dá para confiar nos veículos de imprensa da chamada grande mídia. Aliás, esses veículos só existem ainda porque são irrigados com dinheiro público através das propagandas oficiais do governo, o que os torna ainda menos confiáveis. Por outro lado, é muito importante se manter bem informado. Nós precisamos saber o que está acontecendo à nossa volta. Nenhum regime totalitário prospera sob uma população bem informada. É por isso que a cooptação dos meios de comunicação é a premissa fundamental de qualquer ditadura. Aí você me pergunta, Luiz, existe algum jornal que seja confiável no Brasil? E a resposta é sim. Ainda existem veículos de imprensa que podemos confiar. São pouquíssimos, mas existem. Um deles é a Gazeta do Povo. Há pelo menos uns 10 anos, todas as manhãs e à noite antes de dormir, eu entro no portal da Gazeta do Povo e leio todas as notícias e matérias do dia. Inclusive até para poder preparar as pautas dos vídeos aqui do canal. A Gazeta do Povo, sem dúvida, faz o melhor jornalismo independente do país. Trazendo tudo o que acontece no Brasil e no mundo, sem torcida política e sem aquele viés progressista que ninguém aguenta mais. E claro, conta com os melhores colunistas de opinião do país. Alexandre Garcia, J.R. Guso, Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino, Roberto Mota, Lacombe. Bom, se você ainda não é assinante, neste mês do Consumidor eles estão com uma promoção incrível. Por apenas R$ 1,00 por mês, durante os três primeiros meses, você garante o seu acesso ilimitado a todo o conteúdo do site e aplicativo Gazeta. Para ativar sua assinatura é só acessar o link gazetadopovo.com.br barra Luiz Camargo ou apontar seu celular, a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. Ao assinar você também ganha acesso à Biblioteca Gazeta com um compilado de mais de 20 livros exclusivos. Então não perca tempo, gazetadopovo.com.com.br barra Luiz Camargo ou aponte a câmera do celular para o QR Code e garanta a sua assinatura do melhor e mais confiável jornal do país por apenas R$ 1,00 por mês. Lembrando que você pode cancelar a assinatura quando quiser, de maneira super simples. Mas eu tenho certeza que vai valer tanto a pena que você não vai querer cancelar. E já que estamos falando de jornalismo independente, como você deve saber, por conta de toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, este canal continua desmonetizado. Há mais de um ano e meio eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. É por isso que os vídeos não são interrompidos por propagandas. Diante disso, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade e se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo. E também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix.com Luiscamargopix tudo junto, luiscomz.com É só ponto com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos lá. Toda ditadura precisa de uma polícia política para combater as possíveis ameaças que se levantam contra o regime. Ela atua reprimindo a dissidência política, silenciando vozes discordantes e mantendo a população sob o controle estrito do governo. O modo desoperante de toda polícia política vão de investigações infindáveis, interrogatórios, prisões ilegais e tortura, seja física ou psicológica. Mas claro que tudo isso é feito em nome da defesa das instituições ou da democracia. Lembre sempre que nenhuma ditadura se apresenta como tal. O nome oficial da Coreia do Norte é República Popular Democrática da Coreia. As polícias políticas são frequentemente estabelecidas através de decretos executivos ou leis que concedem amplos poderes de vigilância, detenção e interrogatória. Suas ações visam intimidar, desencorajar e suprimir qualquer forma de oposição ao regime. Na Alemanha nazista, a polícia política do bigodinho era a Gestapo. Criada por Hermann Göring em 1933, ela atuou até 1945 com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra. Nos seus 12 anos de atuação, a Gestapo foi gradualmente expandida para se tornar a principal organização de segurança do regime nazista. Seu objetivo principal era identificar e neutralizar qualquer forma de oposição, tanto real quanto imaginada, incluindo oposição política, dissidência intelectual, resistência cultural e grupos religiosos que se opunham à ideologia nazista. A Polícia Federal Brasileira se tornou a Gestapo do Xandão e vem trabalhando exclusivamente para a preservação da ideologia vigente no país. E como toda a polícia política, se vale de investigações intermináveis, prisões ilegais e tortura psicológica contra aqueles que supostamente oferecem qualquer tipo de ameaça ao regime. Nesta terça-feira, na Comissão de Segurança Pública do Senado, o diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, Rodrigo de Melo Teixeira, admitiu que a PF deteve o jornalista português Sérgio Tavares no aeroporto de Guarulhos em 25 de fevereiro por conta de suas manifestações nas redes sociais. No entanto, a nota oficial da PF no dia da chegada do jornalista dizia que a detenção do cidadão português para interrogatório havia sido motivada por questões de visto de trabalho. Na ocasião, Sérgio Tavares foi interrogado durante quatro horas. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, é internet. YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares. Tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte que ele faz na rede social dele. E aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque... Eu e nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor, que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada. tangencia em uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, até o momento, que não tem nenhuma legalidade nesse procedimento. E ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações de cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Como você pode perceber, o diretor da Polícia Federal admitiu com a maior naturalidade que monitora pessoas nas redes sociais e as questiona por seus posicionamentos políticos. Ou seja, ao invés de combater o tráfico de drogas internacional e o crime organizado, a instituição trabalha perseguindo possíveis opositores políticos e ideológicos do regime. E agora, Mauro Cid afirma que foi forçado pela PF a falar coisas que não sabia e que a polícia não está interessada na verdade, mas sim em comprovar uma narrativa pronta. Ou seja, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro acabou confessando algo que não existiu para se livrar da pistola que foi apontada em sua cabeça. Como falei, os áudios revelados pela Veja são uma bomba-relógio prestes a explodir. Vamos ouvi-los integralmente. Eles queriam que eu falasse coisas do que eu não saí, que não aconteceu e não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu ouvi isso ontem. Eu ouvi isso ontem. Eles não aceitavam e discutiam. O Patti discutiu que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam. Mas a sua colaboração está muito boa. Ele até falou. Vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por essa situação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira e são trinta anos para você. Eu vou dizer, primeiro, o que eu sentia. Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. E eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Com o Ministério Público, sem o Ministério Público, com acusação, sem acusação. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que é essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo. O PGRK, ela está aceita e ele prende todo mundo. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira. Ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era quatro estrelas. Já tinha atingido o topo. O presidente teve piques de milhões. Ficou milionário. Está todo mundo aí. Os políticos. O político é até bom. Essas porras. Depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido. O único que perdeu a carreira. O único que perdeu a vida financeira toda fudida. Fui eu. Se eu não colaborar, vou pegar 30, 40 anos. Porque eu estou em vacina. Eu estou em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar com perna lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos do meu plano. Todas as investigações que tentam ligar Bolsonaro a uma trama golpista e ao 8 de janeiro foram embasadas na delação de Mauro Cid. Porém, suas afirmações reveladas nesses áudios colocam em xeque seu testemunho. Visto que, segundo ele, foi pressionado a falar o que a PF queria ouvir. O que torna todo o conteúdo de sua delação nulo. Se vivêssemos em um país sério, uma nova investigação já estaria sendo aberta contra Alexandre de Moraes e suas cadelinhas amestradas da Polícia Federal. Por outro lado, há quem diga que as gravações só vão ferrar com o próprio Cid. Inclusive, a PF agora vai intimar o Tenente Coronel a prestar um novo depoimento sobre os áudios. E a depender das respostas, o acordo de delação pode ser rompido com o Cid, perdendo os benefícios e voltando para a prisão. Nesse contexto, os grampos podem até ter sido feitos e vazados pela própria Gestapo do Xandão. No entanto, fica a pergunta. E os generais? Será que eles também foram pressionados a testemunhar contra o ex-presidente? O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, tem negado peremptoriamente as alegações feitas pelos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica em seus depoimentos à Polícia Federal sobre a suposta trama golpista. Garnier e seus aliados sustentam que não houve nenhuma mobilização da Marinha ou reuniões do Almirantado que corroborassem a existência da tal minuta do golpe. Uma coisa é fato. Independente dos desdobramentos desse vazamento, a tese da tentativa de golpe definitivamente não colou. Primeiro que o depoimento do general Freire Gomes, que deveria chocar a população, acabou inocentando Bolsonaro. Como a gente sabe, o ex-comandante do Exército teria avisado que tomaria medidas para prender Bolsonaro caso houvesse tentativa de implementação do suposto golpe. Sendo assim, se a voz de prisão não foi dada, é porque a tentativa não foi levada a cabo. Ninguém pode ser condenado por um dia ter pensado em assaltar um banco sem jamais ter colocado tal ideia em prática. E depois, para reforçar, o criminoso que ocupa a presidência da República também confirmou a inocência do ex-presidente. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram saber, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês. Ora, se o Cachaça está dizendo que Bolsonaro não colocou o golpe em execução visto que foi um covardão, é porque voluntariamente Bolsonaro desistiu de cometer o que estava planejando, o que afasta qualquer caracterização de crime. Ninguém pode ser preso por apenas planejar um suposto crime sem cometê-lo de fato. Não existe no Código Penal brasileiro o crime de conspiração. Para completar, mesmo depois do consórcio de imprensa oficial do regime passar a semana toda batendo na tecla da tentativa de golpe, a maior parte da população não vê gravidade na tal trama bolsonarista que tentou evitar a posse do Lula. Diante disso, a Gestapo do Xandão resolveu trazer de volta a narrativa da adulteração da carteira de vacinação. Na quarta-feira, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas. No fim do relatório, a Polícia Federal liga o caso dos certificados de vacinação à investigação de um plano de Bolsonaro e aliados para dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente Lula. Segundo os investigadores, o esquema de fraude dos cartões de vacina pode ter sido utilizado pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior, cartão de vacina, aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe de Estado, que eclodiu no dia 8 de janeiro de 2023. A Gestapo do Xandão criou uma teoria da conspiração completamente sem pé nem cabeça. Bastaria uma rápida busca na internet para constatar que pessoas com passaporte diplomático, como era o caso do ex-presidente durante seu mandato presidencial, estavam liberadas de cumprir a exigência de comprovação de vacinação para entrada nos Estados Unidos. Da mesma forma, sua filha, por ser menor de idade, também estaria isenta, segundo as regras americanas. Não é por menos que em setembro, antes dessa suposta fraude na carteira, Bolsonaro esteve nos Estados Unidos para discursar na ONU. E não lhe foi exigido o tal documento. E nem era necessário, pois desde 2021, a Flórida deixou de exigir o certificado para permanência no Estado. Bom, o tenente coronel Mauro Cid, o deputado federal Gutenberg Reis do MDB e outras 14 pessoas também constam na lista de indiciados. No caso de CID, a PF também aponta crime de uso indevido de documento falso. Na prática, o indiciamento significa que o processo segue para as mãos do Ministério Público, que decide se apresenta a denúncia à justiça ou arquiva a apuração. No entanto, Alexandre de Moraes deu prazo de 15 dias para o Procurador-Geral da República se manifestar sobre o relatório. Será a primeira vez que Paulo Goné, PGR indicado pelo Lula, vai avaliar uma investigação envolvendo Bolsonaro. Nos próximos dias, ele vai decidir se denuncia o ex-presidente e os demais acusados ao Supremo. De acordo com o que foi divulgado amplamente na imprensa, no depoimento de delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante informou à Polícia Federal que Jair Bolsonaro deu ordem para fazer os cartões falsos de vacina. O indiciamento de Bolsonaro se deu por conta dessa afirmação, porém, ao ser indiciado e antes mesmo do vazamento dos áudios pela revista Veja, Mauro Cid já havia negado ter dito à PF que Bolsonaro mandou falsificar os cartões. Inclusive, sua defesa solicitou o vídeo de seu depoimento à PF para confrontar o que está nos autos. Ou seja, Bolsonaro foi indiciado baseado em uma delação que, segundo o delator, não existiu. Da mesma forma que Felipe G. Martins continua preso com base em uma viagem que a própria companhia aérea afirmou que ele não fez. A verdade é que tanto Mauro Cid quanto Felipe G. Martins estão sob tortura psicológica, um dos modos operandi de toda a polícia política. Mas, enfim, em face de todos esses acontecimentos, se o regime levar mesmo a cabo o plano de prender Bolsonaro, o bolsonarismo será anabolizado. Nada concede mais capital para um personagem político do que uma perseguição considerada injusta pela população. Uma prisão injusta o converte em mártir de sua causa. A Lava Jato e a prisão do Lula só fez com que o lulopetismo ficasse mais forte entre os esquerdistas fanatizados, justamente porque estes ouviam como o perseguido político alvo de uma prisão arbitrária por parte de um complô que recebia instruções da CIA. No entanto, a grande maioria dos brasileiros não acreditava nessa bobagem conspiratória inventada pela esquerda. A grande maioria dos brasileiros entende que a prisão de Lula foi plenamente correta e justa. Afinal, estamos falando do responsável pelo maior esquema de corrupção que se tem registro na história e que foi condenado, em três instâncias, por mais de dez juízes. Já uma prisão contra Bolsonaro não será vista como arbitrária apenas entre seus apoiadores mais fiéis, mas sim pela maioria esmagadora do país. Uma pesquisa divulgada do início de fevereiro pela Atlas Intel mostrou que 47,3% dos brasileiros acreditam que o país vive sob uma ditadura do judiciário. No mesmo período, o Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa mostrando que 52,7% dos brasileiros achariam injusta uma eventual prisão de Jair Bolsonaro em decorrência dos atos do 8 de janeiro de 2023. A mesma pesquisa também constatou que a maioria dos brasileiros não concorda com a ineligibilidade de Bolsonaro por oito anos. Detalhe que essas pesquisas foram realizadas após toda a repercussão midiática da operação da Polícia Federal deflagrada na véspera do carnaval contra Bolsonaro e seu núcleo político. Imagine agora, em um país completamente polarizado, em ano eleitoral, a maior liderança da direita e da oposição ser colocada na prisão, sem ter cometido qualquer ato que o brasileiro possa identificar como sendo um crime de fato. Afinal, Bolsonaro não roubou, Bolsonaro não recebeu propina, Bolsonaro não participou de nenhum esquema de corrupção, mas será preso por uma suposta e delirante tentativa de golpe que jamais aconteceu. Xandão sabe que essa prisão causará uma verdadeira convulsão social, tornando o bolsonarismo uma força avassaladora e imbatível. Por outro lado, se não prender o ex-presidente, o tribunal de exceção que ele criou para perseguir opositores do regime ficará ainda mais exposto para o mundo, tornando o bolsonarismo uma força avassaladora e imbatível. Exatamente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um patrocinador do canal, pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luizcamargopix.yahoo.com Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, yahoo.com Não tem BR. Ou se preferir o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Também não deixe de assinar a Gazeta do Povo por apenas um real mensal. Através do link gazetadopovo.com.br barra Luiz Camargo. O link está fixado aqui no primeiro comentário também. Ou é só apontar seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble. Arroba Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu! Arroba Luiz Camargo